Rui? Quanto de ping, Jenny? Seis! É de sacanagem, né? Sério, seis! Tu mora do lado do servidor, tem mais ping que eu, velho Sete! Let's go, guys! Dois! Mano, o bom que eu jogo lagarto é um serve BR, tô com 70 Levaram o chaco embora Tá pelinho na boca Tem aposta aqui não? Perder 20 sucatos aqui logo? Tem, tem, pô, ali no buraco, tô procurando da loja que vende granada Eu tenho uma bala e eu tome se você quiser prender a bala que não dá Não é desse aqui não Aí, ó, ó o teu aí, ó Olha esse arrombado, cara O negócio de aposta aqui é no tatu? Tem que pular no buraquinho lá e... É que, é que, é que é o que eu toquei Ô, eu sou apenas o gordão lindo da tia Agora eu vou fazer É ali na... ali no que tu compra a smoke? Mano, faz tempo que... Faz tempo que o gordão não colar no chat Tem que fazer o seguinte, se matar nós Toma que vem, toma, né Tem que devolver arma porque nós é ruim, nós ajudou vocês, né Não faz nada de graça, né Se tu der essa toma isso aí... Se tu der essa toma isso aí pra mim, eu fico de boa, tá ligado? Com bala, tô vendo Não, mas o... o MTX já ganhou lá, pô Ué... não, não tinha chance, não Mas eu queria mais um Vou dar uma chance pra minha amiga aqui, pô Mentira Ela tá solteira Ela tá solteira Eu não gosto de mulher? O que eu vou dar pra uma mulher? É isso É isso Mas ela também não Vazou, vazou, vazou Desculpa, desculpa Mas ela também não gosta de mulher Se você tiver com a sorte do site lá Você vai sair daqui estrelado Vai pegar até a... Thompson Kinder Ovo Mas principalmente Vou dar uma Thompson Eu gosto de surpresinha, hein Eu gosto Dá uma Thompson Vai rolar ou não vai rolar a Thompson? Ô, Gordão Por que você não vem mais no meu chacho, Gordão? Seu vagabundo Vem aqui, né Olha pra mim aqui, olha meu olho Olha que arrombado, cara Como eu não dava oi pra ele, véi Ó lá Eu vou continuar não mandando oi pra ele Vou mandar oi só pra você, cara Ele é um merdinha Cara, como assim eu não dou oi pra ele, cara? Agora eu tô triste, véi O cara já tá triste, pô Ih, ai, 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 ai Que isso? É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira Ô, vou dar sub lá, pô Ô, vou dar sub lá Calma aí, calma aí, calma aí, pô Deixa eu dar alt tab aqui É, eu vou deixar na tela do Ghost Opa Quer dizer, dar sub só Ué Vem cá, chutei Vem cá, chutei Só minha dúvida Tá apostando, cara Cara, tem escada aqui, véi Tem quantas? Ah, não Que isso, cara? Ih, tem bala, tem bala Dá pra ele, dá pra ele, dá pra ele, pô Dá pra ele, dá pra ele, pô Dá pra ele, pô Dá pra ele, pô Pô, véi Cara, que porra é essa, cara? Ah, mano Tem que se juntar Vamo fazer unsack nessa desgraça aí Vamo lá, pô É, tem limite aqui É um Mac4, né? Fudeu É um Mac4, né? Tem 4, pô O máximo é 4, o máximo é 4 Caras, o máximo é 4, nós tamo em 5 Ih, iiii Ih, iiii Ih, ihihiei Ah, é só 4, pô Aham, essa só pode 4, pô Mano, eu não sabia que você era o Mac4 do nesse lado todo mundo do time Aqui é a cara, tá ligado, ó Você não vai ganhar, pô Cara É isso, cara Mano, eu vou ganhar, rapaz, fica peixe Ó, ó, tem, tem Ah, vai se ferrar, sua meridinha Cara, eu tinha tudo pra ganhar Perdeu, hein? Falei, pô? Eu tinha tudo pra ganhar, cara É, pô, tá maluco, velho Gente, ó, pega isso aqui Isso aqui, isso aqui Chego do trampo, cansadão, pô Eu quero ver teu vídeo Fechou, fechou, fechou Mano, muito bom, cara Oba, Galdeix, e aí, cara? Oba E aí, man Tava no balão aqui, esperando Tirar com a metapé do paturrado Prepara, vamos tomar tiro Que até ele chegar, vai morrer Não tô na... Se trepela é vindo, se trepela é vindo, guys Mano, se esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Vem, vem pra cá Os botão vindo, os botão vindo Eu tô no duto, pelo amor de Deus Tem, tem bandagem, alguém? Tenho, pega aqui Tem no duto, tá no duto Também tenho, tenho mil, mil pano Eu vou abrindo aqui, já, guys Eu tenho, passei Eu tenho esse MGT, eu posso atirar devagarinho Batei um, eu acho Aham, caiu duro já Tá onde, Johnny? Ah, na L-Pad, cara Tô vendo, tem outro na L-Pad Não, não tem certeza Acho que não Tem sim, tem sim Atrás da L-Scrap tem o hazmat amarelo Oi, tá marcando a subida Pra direita Matou os dois Matou os dois Tem mais um não? Não, não, foi o dois É brincadeira O cara atrás do ele O cara tem três supplies Tem mais um não O cartão aqui Eu vou, o que é que eu busco? Se quiser fazer, eles vão voltar pra O que é que eu busco? Eu busco, eu não vou lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Peraí 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 Olha, olha É resíduo É borre É pra caramba Matou os dois Cara, eu não spray Peraí 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 É ele de LR É só eu Ele morreu aí Onde tá o foguinho aí No meio dos Desse azul e vermelho Será que eu matei no ar? O que foi se eu matei um no ar? Matou os dois aqui, pô Nice Morreu os dois, hein? Sim, sim Obrigado O cara tava de heavy Door camp É o cara da safe Que me deu Me deu loot? Não Ah, não É o cara que eu tentei roubar o minho na safe Aham Os dois caem embaixo Eu tentei roubar o minho desse cara na safe Deixa eu ver É, meu parceiro O menino não veio pra mim na safe E eu agora Esse cara tá um azul dropado no chão aqui Eu dropei Eu tenho vermelho Vou levar o cartão azul aqui Tem vermelho Não precisa de azul, pô Pô, tem reciclador aqui, velho Puta Mais 4C4, guys Pega aqui Bora, bora Vamos ver a rude aí, ó Deve ser com a 30 Entra numa casinha, né? Entra, pega aqui Está aqui, ó Direto no blindado Aí, vai embora Pegaram a madeira do homem Peguei dois carros Não, mentira Eu peguei 30 carros Tá porra Tá porra Tem um barco embaixo Que porra é essa? Tá pulando ali Ah, tá Ele tá bombando Companhia aérea Em busca dos OVNIs Que tava aparecendo aqui em Porto Alegre Pô, todos os OVNIs Bora, chamaram a Força Aérea Força Aérea Rush Esse cara é parecido, eita Ele vai me roquetar, eu acho Deixa eu ver, deixa eu ver Sem visão Não, não vieram não Tá de roqueteiro, tô de roqueteiro Onde eles estão? Pra trás Não, tem dois, tem dois aqui, ó No chão agora Dois no chão Direita, direita Canto superior, tá barruxando Direita, porra Tem visão Nossa, cara Tem um cara bem clicando Tem outro que ficou na negativa Ai Mano, os BRs são malucos nessa porra Tem mais um, tem mais o cara do Mini Ele dropou o Mini Em algum lugar Ué, vocês mataram? Não, não, agora Vocês mataram o Mini Que era chão do Prod Ah Não foi porque mataram o cara do Mini? Não, acho que não Acho que o piloto foi embora não Ah, mas não chega direito Põe calma aí, velho Põe calma aí Matei, atrás da base Matei Quero o Po? É, nem chega essa porra Tem mais Cara aqui embaixo, cara aqui embaixo Aqui embaixo, na esquerda aqui Já pega essa base, cacá Tem mais, eu acho Tem visão Matou? Não, não, não Vai, eu vou ter que entrar dentro do L Meu pedido tá chegando, velho Eu vou radar pela 2 Ele não segura Entra, não mato Ó, cacá, cacá Cai, cai Tomou Só aceitar a morte Ah Os caras moram aqui perto, viu Matou ele? Não, não Não sei onde ele tá Ah, lá em cima Matei um Cipa tem outro Ah, spawnaram o strep que eu tava aqui Já tô cuidando das costas Não podia ter ido com o scrap Pô, pega a C4, taca nesse 2x2 aí, velho Colocou o camasho, cara Ó o mini Matou os dois? Matei um Tem outro, tem outro Tá, tá correndo fundo pra esquerda aqui, velho Eu tô mais cuidando das costas Do que fightando, velho Só eu aqui, pô Matou a C4 Tem eu e tu Fogo deu Matei, matei Matei o outro L Tem mais alguém aqui É tu ligando o Tlanetailer? Tão antena ligado lá do barricado Beleza Tá, vou lutar o cara ali Rápido antes que ele volte Pô, tô muito pulo Não tem mais onde enxergar nada Então, raid essa base aqui, ó Três e C4 Tá no topo bom essa base Eu vou raidar essa aqui mesmo Qual? Tem uma aqui que tá no topo legal, tá ligado? Ah, é Só pra guardar por enquanto Depois a gente vai raidar outro Ó, o metrô passa Nossa, e aqui tá toda bagunça Não, não Vamos lá de cima ali mesmo, pô Esquece Lá de cima, pô Olha o tamanho disso aí, né Esqueça tudo O baú tem lock, velho Ai, que tristeza Roqueteiro aqui no chão, pô Caralho, duas Eu peguei uma aqui também, pô Do cara do mini Tem um full set morto aqui Ah, é o cara que eu matei Deixa eu matar do choque Quem te matou? É o raidas É o raidas É porque eu fiquei raida mesmo É porque é É isso, terceiro aberto Fazer assim que é bom, é só colocar luz Tá botando as portas agora, por favor Que humilde, pô É porque é mesmo Ó, o trem passando Lá embaixo Caraca, a metrô Tá bombando aqui Mano, tem um full Tem um full HQ aqui no chão Dos caras que me matou, velho O arma nova e tudo E se a gente quisesse um brother, cara Tem um cara ali, velho Vindo pra nossa base Um full set verde Eu tava achando que era o Juninho, pô Embaixo de tipo, tá direito aí, Juninho Tá, 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 tá Atrás dessa arborizona grande Tem outro? Tem duas Bota ele Bota ele Meu, boa, jogou muito Ótimo Caralho, fiquei esperando Aparecer a bolinha E não aparecia, velho Mano, é o Dodói Que veio de pump Pra nossa base Do chat Caraca, pô Quase, manito Quase Pegar a senha pelo celular, pô Tá maluco De agora de antes Você me deixou de fazer sua live Por quê, pô? Ah, moral Você morreu Que veio aqueles santos que você gaste aqui Formigas no cume entram Abelhas no cume saem Que é isso, cara Quando cai a chuva grossa A água do cume desce Órra, 257 metros O cume escorre O mato do cume cresce Ó, cadê a sua cara? Mano, eu não sei Que não tem Jato Me volta a alegria Hoje torna a brilhar de novo O sol que no cume ardia Meu Deus do céu Verdade, né? Nossa, peguei 4k de metal frega aqui da base Ótimo Aí, God, God Aí, chat, boa, boa Ah, é uma letradinha É uma letradinha É uma letradinha É uma letradinha Por essa aí É uma cor 5 ou não? É uma cor 5 É uma cor 5 É uma cor 5